Mas antes de um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço que inscreva-se aqui no Plantão Brasil, porque agora vamos falar sobre o novo presidente da Petrobras. Olha só, ele trabalhava como lobista das petroleiras. Vocês devem estar falando, Tiago, o que é lobista? Lobista é alguém que faz a ponte entre uma empresa e um órgão governamental. Às vezes entre uma empresa e outra, mas geralmente, assim, quando a gente fala, é entre uma empresa e o governo. E aí, no caso, vamos supor que empresas queriam que o governo, por exemplo, mudasse a política de preços da Petrobras. Que o governo mantivesse os preços do petróleo muito alto, porque entre os acionistas da Petrobras estão fundos de investimento que nesses fundos têm algumas outras petroleiras estrangeiras que têm ações nesses fundos. Ou essas próprias empresas também têm isso. Ou vamos supor que essas empresas gostariam de pegar áreas do pré-sal e não gostariam que a Petrobras pegasse, porque, por lei, a Petrobras tem a prioridade. Então, o lobista é aquele cara que chega e fala, olha, para pessoas do governo e diz, olha, eu quero tal coisa, como é que a gente faz? Como é que a gente negocia? Vamos fazer aqui o que eu quero. Isso é o que fazia o atual presidente da Petrobras, o novo presidente da Petrobras, até ontem de manhã. É isso. Ele fazia esse tipo de ação que se chama lobby. Então, ele fazia lobby para essas petroleiras estrangeiras dentro do Brasil, para que elas conseguissem o que queria. E, olha, teve muito sucesso. A Petrobras entregou. Quando eu digo entregou, é o seguinte. Vendeu a preço de banana, a um preço muitas vezes menor do que o preço de construção. Entregou várias refinarias. Refinarias é o seguinte. Imagina você tira lá o petróleo do pré-sal, de onde quer que seja, e sai petróleo cru. Aí você precisa refinar esse petróleo, que é um processo, e que precisa de uma refinaria. Refinarias custam bilhões de dólares. E aí você tem o petróleo refinado. E aí, a partir do petróleo refinado, você transforma esse petróleo em qualquer outra coisa. Ou seja, em gasolina, em diesel, em outros produtos derivados do petróleo. Porém, se um país não tem refinaria, esse país é obrigado a vender óleo cru, que não vale muito, vale, mas não vale tanto, e importar óleo já refinado, que aí vale muito mais. É isso que o Brasil começou a fazer lá no governo Temer, mas o Bolsonaro foi expandindo isso. Parte dessa expansão se dá por conta do trabalho de lobistas. Lobistas como o atual presidente da Petrobras. Ou seja, deram a chave do cofre para os estrangeiros. Assim, é como você dá a chave do portãozinho, onde estão as ovelhas, para, não para o lobo, mas para o rei da matilha lá dos lobos. O cara que vai falar, vem ó, aqui lobos todos, tá aqui ó. É isso. É isso exatamente que o Bolsonaro fez. E esse atual presidente da Petrobras, o novo presidente, ele era, para você ver como ele era lobista das outras empresas da OE há muito tempo. Lá atrás, em 2007, quando descobriram o pré-sal, ele é um daqueles que levantou a hipótese que foi muito veiculada na grande mídia, na Globo, na Folha, no Estadão, que era a teoria de que a Petrobras não tinha tecnologia para explorar o pré-sal. Eu lembro quando a Petrobras, ó, isso faz 15 anos, a Petrobras anunciou, ó, temos aqui petróleo. Não é pouco petróleo, não. Temos aqui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, uma das três maiores. Logo, a grande mídia começou a falar, olha, ah, o governo, o Lula investiu na Petrobras, e até omitiam isso, mas falavam, a Petrobras, aqui no governo Lula, encontrou uma reserva de petróleo, mas não é muito grande, não, como eles estão dizendo, e nem importa, porque fica a sete quilômetros de profundidade no mar e o Brasil não tem tecnologia para tirar esse petróleo. O melhor que tem a fazer é deixar que os estrangeiros vejam e vejam se dá para pegar esse petróleo, e aí eles ficam com isso tudo aí. É isso que a grande mídia falava. Um dos que veiculava isso era ele. E aí você entende o que faz um lobista. Ele defende os interesses dessas empresas estrangeiras, porque era isso, as estrangeiras adorariam que lá em 2007 o governo brasileiro fosse um governo como o Bolsonaro é, ou como foi o Michel Temer, que dissesse, olha, descobrimos aqui petróleo, a gente não tem tecnologia não, manda, dá aqui para as outras empresas de petróleo, americanos, venham aqui e tirem o petróleo aqui, porque a gente não tem como fazer isso. É isso que eles adorariam. Então por isso, uma das pessoas, que é esse lobista, ele fazia esse tipo de... Eu tive que parar o vídeo porque apareceu uma abelha aqui, minha esposa é muito alérgica, eu tive que espantar a abelha, porque se picar ela, ele é para o hospital. Pois bem, é que os vídeos aqui no Plantão Brasil nunca tem corte, esse teve. Pois bem, o que acontece é que o senhor Adriano Pires sempre foi lobista dessas grandes empresas, desde lá atrás, para dizer, ó, a Petrobras não pode, vamos entregar tudo e tudo mais. Aí depois a Petrobras foi lá, teve a tecnologia, explorou o pré-sal, e aí deram o golpe exatamente para poderem roubar o nosso petróleo, o pré-sal vale mais de 17 trilhões de reais. Ok, e agora, o que acontece? O que o Bolsonaro quer? Bolsonaro não vai mudar na política de preços da Petrobras, pode até mudar a curto prazo para fazer algum tipo de populismo e tudo mais, mas eu duvido. O que me parece é que a estratégia do Bolsonaro é o seguinte, é entregar o que restou da Petrobras, ó. Tem ainda algumas refinarias, tem ainda polos industriais, tem a empresa em si, que tem os direitos de explorar o pré-sal e todo o petróleo no Brasil, porque o Bolsonaro quer o seguinte, ó, vamos talvez ou fatiar e entregar tudo pouco a pouco, ou entregar tudo de uma vez. E para isso, não se preocupe, não se preocupe, porque ele terá todo o apoio da grande mídia, dos bancos, que são os maiores patrocinadores da grande mídia, e quando eu digo grande mídia, eu quero falar dos canais de televisão, rádio, jornalões, portais e tudo mais. E aí o plano do Bolsonaro é o seguinte, se eu fizer o que esse pessoal quer, talvez, durante o período eleitoral, nem é talvez, é provavelmente durante o período eleitoral, esse pessoal me apoie. E vamos lembrar o que aconteceu em 2018, em 2014, em 2010, quando esse pessoal estava apoiando quem estava contra o PT, como funciona quando todo capital financeiro apoia alguém no Brasil. eles fazem uma campanha midiática extremamente suja, contra o candidato do PT, que nesse ano será o Lula, que é o candidato da esquerda que defende a Petrobras, e uma campanha aberta, em prol de quem quer que seja contra o PT. Vamos lembrar que em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral rasgou um tratado do Brasil com a ONU, que dizia que a ONU pediu isso, de acordo com o tratado, foi a ONU, não foi o Tiago, não foi o PT, foi a ONU, Organização das Nações Unidas, e pediu que o Lula fosse candidato, mesmo estando preso, que ele tivesse direito a ir aos debates, que ele tivesse direito a dar entrevistas como os outros, que ele tivesse direito a aparecer na campanha, mesmo que ele gravasse os vídeos da prisão, onde ele estava sequestrado lá pelo Sérgio Moro, numa prisão ilegal, o TSE rasgou isso com amplo apoio de toda a grande mídia, quer dizer, se a grande mídia apoiou aquilo, foi a continuação do golpe de Estado, assim como apoiaram o golpe de Estado, assim como apoiaram o Aécio, assim como apoiaram aquelas manifestações de 2013, assim como lá em 2010, lá atrás, vamos voltar lá atrás, 2010, quando jogaram uma bolinha de papel no Serra, a grande mídia, eu lembro que a Globo chamou um neurologista, para ver se podia causar um dano no Serra, porque jogaram uma bolinha de papel, tudo para tentar tirar o PT, essa mídia em 2022 pode vir apoiar o Bolsonaro novamente, eles não precisam apoiar diretamente não, que seria até uma incoerência da mídia, a mídia trai, eu vou falar até em inglês, tenta de tudo para não passar essa incoerência, apesar de falharem miseravelmente, pelo menos para nós, eles não precisam apoiar o Bolsonaro diretamente, em 2018 mesmo, teve muito apoio ao Bolsonaro, mas não foi completamente direto, apoiar o Bolsonaro era o que? Era fazer críticas ao PT, eu lembro que eu assisti o Jornal Nacional todos os dias, entre o primeiro e o segundo turno, e a cobertura era o seguinte, era um minuto e meio para a campanha do Haddad, um minuto e meio para a campanha do Bolsonaro, e depois, cinco a dez minutos, para como o Bolsonaro era um pobre coitado que levou uma facada, e tudo mais, o Bolsonaro dando entrevista, e aí não entrava na cobertura de campanha, porque eles estavam cobrindo a facada, e não a campanha do Bolsonaro, era uma maneira da Globo fazer campanha para o Bolsonaro, e as notícias que davam sobre o Haddad eram sempre negativas, e as falas que colocavam nesse um minuto e meio de cobertura do Haddad eram sempre falas desconexas, algum momento do discurso do Haddad em que ele está falando muito devagar, e aí um minuto e meio ele não fala quase nada, e do Bolsonaro não, era gente falando rápido, não sei o que, e tudo mais, essa era a maneira de fazer, o UOL, por exemplo, virou um panfleto bolsonarista entre o primeiro e o segundo turno, eu lembro que no site do Plantão Brasil na época eu fiz várias matérias mostrando como o UOL era um panfleto bolsonarista, assim, antes até do primeiro turno, defendiam o Bolsonaro, faziam de tudo, promoviam o Bolsonaro, e enquanto batiam no PT, é isso que o Bolsonaro quer. Olha aqui o nosso carro de som saindo de boa viagem, olha. O Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação, o Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo tá acabando com o Brasil.